A quarta reunião da comissão processante foi marcada pelo pedido da defesa da prefeita Suelen Rosin para que as reuniões da CP realizadas nos dias 5 e 6 de julho fossem anuladas. A petição, protocolada poucas horas antes da reunião desta terça, pelo advogado Jefferson Machado, apontou erros da comissão. A alegação é de violação do direito da parte denunciada em ser intimada no prazo legal de 24 horas para participar da reunião que fez a leitura da defesa prévia da prefeita e que decidiu pelo prosseguimento dos trabalhos da CP. O relator da comissão, Guilherme Berriel, admitiu que houve falha. Ele tem razão. Nós não chamamos ele para a reunião de terça-feira, que tinha que ser notificado. Então, provavelmente nós vamos anular a sessão de terça e quarta, e já intima ele para amanhã nós deliberarmos de novo. No parecer, ao pedido do advogado de defesa da prefeita, a comissão processante notificou pessoalmente Jefferson Machado e marcou uma nova reunião para a leitura da defesa de Suelen nesta quarta-feira. Mas esta não é a única ação de defesa do executivo com relação aos trabalhos da comissão processante. Um mandado de segurança em caráter liminar foi protocolado pedindo a paralisação das atividades da CP. Entre as alegações, o mandado sugere perseguição política. O pedido liminar foi negado, mas a ação segue na justiça. A Câmara agora tem dez dias para se defender. Uma comissão processante, a gente sabe que é um julgamento político, político-jurídico. Os aspectos jurídicos devem ser observados, especialmente no que diz respeito ao rito. E também, por mais que seja um julgamento político, há necessidade de que haja uma justa causa para aquele processamento. E nós entendemos, de uma forma bastante veemente, que não há justa causa para qualquer tipo de imputação de responsabilidade à prefeita. Então, nesse sentido, temos uma convicção plena da inocência da prefeita e confiamos que a justiça vai ser feita e que, ao final, essa processante vai ser arquivada. Já apresentamos a defesa prévia, onde nós rebatemos todos os pontos que constam da denúncia, comprovamos de todas as formas que a denúncia é absolutamente infundada e agora o rito da processante vai ter o seu prosseguimento. E nós confiamos que, após o exercício do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal pela prefeita, a justiça vai ser alcançada com o reconhecimento da necessidade de arquivamento dessa comissão processante.